Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Agora nós vamos para a nossa aulinha de história. Hoje nós vamos falar sobre passado e presente de um bairro. Nós já falamos de bairro, já falamos de história de bairro, já falamos história de rua, não foi? Tudo isso aí nós já falamos e numa próxima aula nós vamos fazer uma revisão geral de tudo que nós já falamos, ok? Então para começar nós vamos fazer nossa correção lá na página 133, depois nós vamos para o nosso conteúdo que fala sobre o passado e presente de um bairro que vai estar lá na página 134 e atividade de casa que serão as páginas 134, 135, 135, 137, 139 e 140 do livro de história Farias Brito, volume 2. Bora lá! Correção da página 133. Vamos ver o que ele quer dizer aí. Olha, essa imagem aqui é a que está no livro de vocês, nós falamos sobre cada partezinha da construção dessa casa, nós vimos o processo, olha só, o aplanamento, a tia trouxe até outros exemplos para vocês não se aterrem só aqui também, que a tia sempre gosta de trazer outras imagens para você fazer aquela comparação e você entender além do que já tem no livro e a tia trouxe. Temos a segunda etapa, o esteamento, a terceira etapa foi a amarração, que a tia explicou, aqui só é a correção, né? E aí o que ele quer saber? E teve a quarta etapa, que é o barreamento, que é a hora de colocar o barro. Ele quer saber lá, ó, as moradias feitas de barro amassado ainda são construídas no Brasil e onde? Será, gente, que a gente ainda, existe tipos de construção dessa? Sim, gente, geralmente a gente encontra lá no meio rural, né? No campo, geralmente no campo a gente ainda encontra. Ah, tia, então aqui na cidade não tem? Gente, aqui pode até ter, mas o que ele quer saber? se elas ainda são construídas e onde? Geralmente é lá no meio rural, mas não significa dizer que aqui, né, na cidade não possa ter também, mas geralmente quando tem na cidade é no lugarzinho mais afastado, é mais um lugarzinho com cara mesmo de campo. Segundo, ordene de acordo com as etapas de construção de uma casa de barro amassado. Olha só, nós temos aqui as etapas, amarração, esteamento, barreamento e aplanamento. Nós vimos a etapa de cada um, então, bora ver o que que acontece primeiro. Ó, a tia vai baixar aqui todos, né? E aí nós vamos lá, ó. Primeiro acontece o aplanamento. Número 2, o esteamento. Depois, número 3, vem a amarração e por último vem o barreamento. O aplanamento é quando ele vai ajeitar todo o terreno, né? O esteamento é quando ele vai subir aquele tipo madeira, que no caso eles cortam aí no meio do mato, enfim, que é os cabos que eles chamam, né? Que é isso aqui, ó. Depois vem a amarração, que é onde ele vai amarrar uma na outra, tanto na horizontal como na vertical e por último, depois que ele faz toda essa amarração, ele vai pro barreamento, que é onde ele bota o barro, que vai cobrir toda essa estrutura que foi amarrada. E aí ele pergunta, ó, você acha importante a ajuda dos vizinhos? Por quê? Eu acho importantíssimo. Hoje em dia, gente, o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje que as pessoas quase não brincam mais nas ruas, não ficam mais conversando como era antigamente. Isso não é porque a gente tá na situação que nós estamos hoje, não. Isso já vem acontecendo de um bom tempo, antes mesmo de tudo isso. Então, o que que acontece? Eu acho super importante, porque eu acredito que ninguém vive nesse mundo sozinho. Se eu preciso de ajuda, por que não pedir ajuda? E se a gente tem uns vizinhos bons, melhor ainda. Eu, no tempo que eu era criança, eu brincava muito nas minhas brincadeiras na minha época de criança, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, nossas brincadeiras mesmo eram aquelas que vocês brincam aqui na escola, é de correr, de se esconder, é um pegar o outro, era esse tipo de brincadeira. Então, essa questão da vizinhança, ela fazia muito parte, assim, do meu dia a dia, do meu cotidiano. Então, pra mim, a ajuda dele sempre foi bastante importante, pra minha família sempre foi. Mas aí vai de cada um, porque talvez lá você não tenha tanto contato com o vizinho, pra você também é mais importante uma ajuda de um familiar, que claro, né? Um familiar sempre tem a sua importância maior por ser familiar. Mas, pra mim, a ajuda do vizinho, sim, ela é muito importante. Porque do mesmo jeito que eu preciso dele, ele também pode precisar de mim. Se a gente tiver uma amizade, melhor ainda, ok? Então, aí eu botei que é uma resposta pessoal. Então, nós vamos falar agora sobre o quê? Passado e presente de um bairro. Gente, olha só, que interessante. A tia vai falar de um bairro aqui? Não tem como eu falar de vários bairros, não tem como eu falar do bairro de cada um de vocês, não tem, tá? Então, assim, a tia vai falar do bairro dela aqui, do Mocambinho. Eu escolhi o Mocambinho porque eu acredito que uma parte, né, de vocês moram aqui. Não vou dizer que todos, porque eu sei que nem todos moram, mas uma parte de vocês moram. Então, eu escolhi o Mocambinho, me aprofundei um pouco mais na história do Mocambinho. Você também pode se aprofundar na história do seu bairro, não tem problema nenhum. Então, bora lá. Aqui é uma imagem das casas antigamente, porque o Mocambinho, ele é um conjunto. E o que seria esses conjuntos? As casinhas eram todas iguais. Quando elas iam ser construídas, elas eram todas iguais, eram construídas da mesma forma. Então, observe que aquele é bem antigo mesmo, que nem muro não tinha de uma pra outra. Olha só. Hoje a gente ainda vê esses tipos de conjunto, porque estão sendo construídos vários outros bairros, né, recebendo outros nomes, enfim. Então, quando é um conjunto, as casinhas são todas iguais. E aqui no Mocambinho não era muito diferente. Aqui era ele é passado, é onde nós vamos falar, ó, passado e presente. Ou seja, como ele foi e como ele está atualmente. Então, olha só. Ele diz aqui, ó, toda rua tem sua história. Ok? Toda rua tem sua história. Isso nós vimos também em aulas anteriores. Que cada um tem, como é que você diz, ou homenageou alguém que foi importante. Tem uma historinha para contar. Se você não sabe ainda da sua rua, você pode perguntar à sua mãe e seu pai se eles conhecem, né? Um conjunto de ruas forma um bairro. Então, o Mocambinho é formado por um conjunto de ruas, ou seja, várias ruas. Mas, juntando todas elas, eu formo o meu bairro. No caso, o bairro Mocambinho. Olha só, vocês poderiam... Quem mora aqui no Mocambinho, né? Ou quem não mora também, mas que conhece o Mocambinho. Vocês poderiam me dizer que imagem é essa? É do Mocambinho. Como eu falei para vocês, nós vamos falar do Mocambinho propriamente dito. Vocês saberiam me dizer, gente? É algo que já mudou bastante. Aqui é uma coisa do passado, que hoje no nosso presente está diferente. Portanto, essa aqui é a nossa Lagoa do Norte, que antigamente era só apenas a Lagoa. Ele não era o parque que é hoje, não é isso? Então, olha só. A história desse lugar pode ser conhecida por meio da memória, de pessoas que já viveram aqui há muito tempo. Eu, particularmente, quando eu cheguei aqui no Mocambinho, eu era um bebê. Então, eu cheguei aqui já... Estava começando, porque o Mocambinho foi dividido em três, né? O um, o dois e o três. Eu já cheguei na construção do três, que nós vamos ver aí também. Olha só. E quem pode nos contar a história do bairro? Quem, gente? Pessoas que moravam aí antigamente, né? Ah, tia, a senhora pode contar? Eu até posso, mas... Por exemplo, minha mãe, que veio já adulta, com os filhos, ela já poderia contar melhor. Porque quando eu vim para cá, embora a parte que eu morava tinha acabado de ser construída, mas eu era um bebê, eu não ia ter tanta memória assim, mas lembro de muita coisa. Mas minha mãe, com certeza, lembraria mais. Então, as pessoas que poderiam contar essa história são as pessoas que moravam lá, desde o seu começo. Olha só, a tia botou aqui um pouco da história aqui do Mocambinho. O conjunto habitacional, olha o nome, José Francisco de Almeida Neto, esse é o nome do Mocambinho de verdade, tá, gente? Só que ele é mais conhecido como Mocambinho. Às vezes a pessoa diz, se tu mora onde? Quem mora aqui, ninguém diz assim, ah, eu moro lá no José Francisco de Almeida Neto. Agora, se eu disser, eu moro no Mocambinho, com certeza as pessoas vão saber onde é, ou pelo menos vão ter uma noção. Ele foi fundado oficialmente em 82. Foi construído em uma área que pertencia a uma antiga fazenda, de mesmo nome, a razão pela qual o bairro leva esse nome. Olha aí, lembra que eu falei que bairro, tudo tem uma história? Então, esse nome aqui, ó, José Francisco de Almeida Neto, foi em homenagem ao quê, ó? Ao dono dessa fazenda. Existia uma antiga fazenda que tinha esse nome. E foi construído lá o nosso Mocambinho, né? E recebeu esse nome por causa disso, ó, da antiga fazenda que tinha esse nome. Não era o nome Mocambinho, tá, gente? Era o nome José Francisco de Almeida Neto. Onde é que é localizado o Mocambinho? Na zona norte da cidade. Que cidade? Teresina. Olha só que é a nossa capital, a capital do Piauí. O conjunto é o terceiro bairro mais populoso de Teresina. Maior da zona norte. O maior da zona norte. Ele é o terceiro de Teresina, mas ele é o maior da zona norte. Segundo o censo de 2010 com, olha só o tanto, isso em 2010, tá, gente? Com 28.385 moradores. Isso o censo, o que é o censo? As pessoas que, é um programa em que eles vão fazer essa contagem de moradores de um determinado local. No caso aqui, do pessoal que mora aqui no Mocambinho. Então tinha mais ou menos isso aqui, ó. Tinha isso aqui de moradores em 2010. Nós já estamos em 2020, né? Já se passaram 10 anos, então essa população já aumentou bastante. A construção do bairro se deu em três etapas. Olha que a tia disse que nós temos o três Mocambinhos. O um, o dois, o três, olha só. A primeira foi em 82, né? Que é a data oficial. Com oferta de, ó, 3.031 residências. Já na segunda, no ano de 84, foi com um pouco menos. Bem menos, né? Só com 976 casos. E a última etapa, né? É no ano de 86, que foi justamente o ano que eu vim morar aqui no Mocambinho, ó. 86, a tia revelando aí a idade dela. Com 1.132 casas, residências, né? Essa divisão em etapas existe até hoje. Porque nós temos o Mocambinho 1, o 2 e o 3. E eu morava no 3, na época. Os primeiros moradores descrevem a paisagem inicial do bairro como um aglomerado desértico de casinhas brancas. Como eu mostrei lá no comecinho do slide, eu mostrei as casinhas todas iguais. Por isso que ele diz aqui, ó, descreveram a paisagem inicial como um aglomerado desértico. Porque só tinha as casas. Não tinha negócio de transporte, passando por ali. Não tinha muita atração. Não, era só as casas, como ele diz aí, brancas, porque elas eram todas iguais. Pois existia o quê? Um padrão das habitações. Era uma casa de um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro. E o terreno grande, caso você quisesse construir futuramente. Mas quando você recebia a casa era assim. Ou ela tinha um quarto, ou ela tinha dois quartos. Olha só. Por que elas eram assim? Por serem moradias populares, de baixo custo e com a facilidade de pagamento. Antigamente, essas casas, quando eram construídas de conjunto, eram baratinhas. Hoje, como as casas estão totalmente diferentes do que naquela época, que é a do Mocambinho, as casas valorizaram, porque as pessoas fizeram o quê? Fizeram construções nela, fizeram... Ajeitaram, né? Aumentaram. Já é dificilmente você ver uma casa daquela época, do mesmo jeitinho, sem ter mudado nada. É difícil, mas deve existir ainda, né? Mas é difícil. Ou aumentaram, ou fizeram uma reforma grande. Murar, que geralmente você vê as casas hoje em dia todas muradas. É difícil também você ver uma que não seja. Enfim. Eu falo aqui do Mocambinho, tá, gente? Inicialmente, bastante isolado e com péssimas condições de trafegabilidade. Ou seja, pra pessoa trafegar ali, um carro, um ônibus, uma bicicleta, até mesmo pra andar a pé, vamos dizer assim, que tráfico é tráfico, era complicado, era difícil. Do restante da cidade, tendo seu principal trecho de acesso, lá na Avenida Duque de Caxias, que é mais lá pra frente, que já sai já do Mocambinho. Sem adequada construção e pavimentação das ruas. Lembra que eu falei pra vocês que as ruas antigamente, elas não eram asfaltadas? Elas eram nas pedras e ainda eram as pedras, assim, bem pontudas. Era ruim pra você andar nelas e até mesmo pro acesso mesmo aos carros, aos ônibus, a qualquer coisa que fosse pra circular, era ruim. Por isso que ele diz aqui, ó, que o acesso melhor era lá na Avenida, porque lá, sim, era asfaltada. Aí, com o passar do tempo, houve as transformações, né? E olha só, a inauguração do bairro Mocambinho, olha só, no ano de 82. Olha como é que era. Foi a primeira inauguração. Lá no começo eu falava, né, que a primeira inauguração tinha sido nesse ano. Nós vimos que teve três, três inaugurações, teve a inauguração do primeiro, depois teve a do segundo e, por último, o terceiro, cada um de dois em dois anos, se eu não me engano. Um foi em 82, outro foi em 84 e outro foi em 86. Olha como é que era. Que interessante, gente, ó. E aí, depois que o passar do tempo foram se transformando em ruas, e aí, enfim, foi aumentando, né? Foi se transformando. Olha aí, tinha muito o quê? Alagamento nas ruas aqui do Mocambinho. Isso aqui, quando dava uma chuva muito forte, alagava tudo. E o que foi que foi dito anteriormente? Porque ele não era pavimentado, né? Não era asfaltado, era de difícil acesso. Então, no começo, era muito difícil. Hoje em dia, já mudou totalmente. Você quase não vê mais, mas ainda alaga, tá, gente? É uma parte porque tem as galerias hoje, mas, geralmente, as pessoas jogam os lixos nas ruas, vai lá para as galerias, né? Que são aqueles buracos que vocês veem pelas avenidas. E aí, quando entope, a água não tem para onde ir e acaba lagando. Mas, antigamente, que não existiam as galerias, é porque, realmente, a estrutura era ruim. Hoje, aumentou essa estrutura, mas, no entanto, o que aconteceu? As pessoas continuaram jogando lixo nas ruas. Aqui é tipo assim, houve uma transformação para a melhoria, mas as pessoas continuaram fazendo o errado, jogar lixo na rua. E aí, ó, como são as ruas de hoje? São mais ou menos assim, ó. Já são o quê? Asfaltadas, ó. Aqui é uma das ruas aqui do Mocambinho. Não sei lhe dizer exatamente qual delas, mas aqui eu quis retratar o antigo. Com o atual. Então, as ruas do Mocambinho eram assim na atualidade. Hoje, olha só. Aqui é a nossa lagoa, o nosso parque Lagoa do Norte. Olha como é que era também, ó. A gente vê que está bem mudado, não está? E muito, ó. Lagoa do Mocambinho, antes da reforma. Olha como é que ela está agora, ó. Parque Matias Augusto Oliveira. Está bem bonito. Eu acho que vocês já tiveram até a oportunidade de conhecer. Até porque a construção dela, o término da construção foi bem antes de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Olha como é lá por dentro, para quem não conhece. Quem não conhece, quando passar tudo isso aqui, tem a oportunidade de conhecer, porque lá está bem legal. Está bem divertido. Está uma área de lazer bem... Muito boa, né? Eu andava lá bastante. Parque Lagoa do Norte, do Mocambinho, hoje. Então, antigamente ali, eu botei só Lagoa do Mocambinho, porque era só conhecida assim. Lagoa. As pessoas jogavam lixo ali próximo. Então, enfim, era uma sujeira, vamos dizer assim. E aí, por que não transformar aquele lugar no belíssimo agora que ele está? Não é não? Então, ó, nós estamos vendo um bairro antes e estamos vendo ele agora. Ou seja, passado e presente. Os bairros passam por muitas modificações ao longo do tempo. Foi isso que nós vimos com o bairro Mocambinho. E aí, no bairro de vocês, houve muita transformação? Se você não sabe, pode perguntar para o papai, para a mamãe. Pode pesquisar seu bairro na internet, que você vai saber. Porque eu tenho certeza, gente, que do tempo que foi construído para a atualidade, se o seu bairro é um bairro antigo, porque o Mocambinho nós estamos vendo aqui, que o primeiro foi em 82. De 82 para 2020, que nós já estamos aqui, já se passaram, deixa eu ver, 82. Já tinha que fazer o cálculo aqui de cabeça. 8, 90, 38, quase 40 anos. Então, já se passaram um bom tempo. Vai fazer 40 anos, no caso, né? Então, olha só o tanto de tempo, gente, que já passou, não é isso? Quase 40, não, minto. Vai fazer 40, 38, é. 38 vai fazer esse ano, ou já fez, enfim. Porque aqui ele não diz a data específica, só diz o ano. Então, ele passou por muitas transformações. Então, pergunte para a mamãe a transformação do seu bairro, se passou, se teve transformação, ou o que mudou, o que continua igual, né? Porque o Mocambinho já modificou assim muito. 38, eu nem sei se ainda tem coisas que é daquela época. Vou pesquisar, depois eu digo para vocês. E aí, ele diz aqui, ó. Será que as ruas pelas quais passamos sempre foram assim? Com as mesmas construções, nos mesmos lugares? Será que alguma coisa mudou? Tente identificar as fotos atuais das ruas que aparecem nessas fotos antigas. Bora lá. Preste atenção nos detalhes, eles podem ajudá-la a identificar a imagem correta. Olha só, aqui é a rua 25 de março. Olhando para a atualidade, qual seria, gente? Olha só, essa aqui do meio, ó. É a mesma rua, mas em tempos diferentes. Próxima. O cruzamento aqui, ó. Dá com a 5ª Avenida lá em Nova Iorque. Olhando para cá. É só a gente observar, porque tem coisas que permanecem, tem coisas que mudam. Então, ó, ó o que que permaneceu? Isso aqui, esse prédio, ó. Só que passou por modificações, né? Transformações, reformas, mas que permaneceu. O próximo, ó, lá em Londres. Qual seria? Ó, a mesma, só que em tempos diferentes. Próxima. Avenida Atlântica e Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Olha aí, ó, qual seria? Muito bem, aqui embaixo, ó. É só você observar alguns elementos que permanecem. E aí, nossa atividade de casa, você vai responder as páginas 134, 135, 137, 139 e 140 do nosso livro. Gente, ó, um beijo bem grande para vocês. Fique com Deus. Estudem também, né? Estudar só na hora da prova. Até a próxima aula, tá bom, meus amores? Tchau! 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 Tchau!